Bora, hein? Tá em problema. Calma, é que eu tô em baralho. Aliás... Debaixo das corras, corras dos seus cabelos... Oi Lidia, tudo bem com você? Hum... Hum... The book's on the table. People speak English. Books on the table. Vamos lá? Todo mundo pronto? Are you... peraí, are you ready? Go! Vai rápido dessa vez. Porra, muito. Alguém botou o Vergei pra eu botar um aqui? Sai fora, sai fora. Ó, vou começar a quebrar dedo. Tem que botar a mão à minha frente. Cuidado. Que essa eu vou ganhar. Vocês querendo ou não... Deixa no canal. É, então cuidado. A musiquinha não foi. Eu não vou medir esforços pra quebrar dedos. Eu vou avançar. A Erika já sentiu o peso da minha mão. Uhum. E olha que foi brincando, hein? Aquela vontade que eu tinha de arrancar. Eu tava babando na hora que eu tava arrancando. Eu vi ela. Eu sou de brincadeira. Porque eu tava brincando. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu criei só, hein? Eu sei que eu tinha colocado ali ou alguém foi e tirou. Só tinha um cabelo de safadeza. Addial dois amarelado aí alguém, pô. Vou sacar nenhum. Bruno eu ia botar isso agora. Que isso? Seu burro de safado! Aqui assim, né? Isso aqui é um 9, né? Aqui assim... Aqui assim... Ih, eu tinha um 10 aqui, Érica, dá licença. Sai. Sai. Ah, Érica, você tá me perseguindo, né? Isso aqui é um 6. Gostou desse jogo? Cadê? Eu vi um 5. 7. Porra, tá mandando malzão. Ah... Chame algo novo, amores. Teu nojo dele dessa vez? Ih, pronto. Quem tá na frente? Tio Bruna, vamo lá. Quem tá expletando? Putz, minha carta é naquele sacanagem. Quem tá expletando? Expletando não, blitando. Por que que você tem 5 cartas aí? Acho que a... Érica fazendo uma bagunça. Qual mais cartas é essa aí? Não, eu tenho... Eu tenho 3. Então, filha. Mas tem carta que você bota na sua mãozinha. Então... Então, bota no bolo, filha. Tem que tá no bolo, não pode ter problema. Aí, ó. Os 5 ali. E depois dos 6. Descrito documento, só tenho os instrumentos. Merda, mas malzão. Olha só. Estreinado. Então, tava só o 10. Estreinado. E o ganho é... E o ganho é... Tchau. Tchau.